Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando passar a traseira, fica a ponto pra pular Vai, 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 passou não Vai, vai, vai Por aqui, por aqui, por aqui Por ali, por ali Por ali, por ali Por lá, volta, volta Embarca, embarca E aqui pro capacete, embarca Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vai, vai, vai Já afogou? Vai, vai Cama, cama, cama Bora, bora Sai Ju, sai Ju Bora, bora Bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai Bora! Só vai acontecer bater na mão Vai, vai, vai Aí a equipe todinha só sai Quando ele chegar e bater na mão, entendeu? Aí a equipe saiu da mão de qualquer um Espera aí, espera, espera Sim, sim Vamos no último aqui, ó Controlar a corrida Aí sai Quando ele bater, ele não sai Monde ele, monde ele Quando ele chegar, agora ele bate a mão de qualquer um Isso aí Respira, trabalha a respiração pra recuperar Aí, isso Era melhor estar na praia Respira Sai por aqui, né? Sai por aqui Bora, bora Vem bater na mão de um, vem aqui Vem, bata aqui, bate na mão de um aqui Na mão, na mão, na mão Bora, bora Bora, tu quem tá atrás Vai lá, bora, vai Corrido no teu Bora, bora, bora Direto até a terra 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 Bora, bora Salta atrás da linha Salta atrás da linha Pode ir correndo pular Vamos correr aí Tempo, cara Isso Quando sai do outro lado, já vai Quando passar do outro lado, vai Bora 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 Vira 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 Boa Vai Passou Vira Isso Muito bom Muito bom tv Isso Vai 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 Vira Bota Vai Isso Muito bom, meu irmão Bora, o pneu todo mundo ajuda 3 subindo, bora, bora 3 subindo, vai, vai, todo mundo junto Vamos lá, vai, vai Bora, bora, bora Bora, bora, bora Mais uma, vai, vai Descendo, bora Bora, bora Corta uma, corta uma E agora? Bora, bora Bora, bora Bora Bora, bora Relaxa Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vai Vai Pode Vai 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 Vai, 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 vai Segundo Beltrexkin, a pista é uma feira Vai Segundo Beltrexkin, o apoio dele Mejou pra voz R e de novo Não, falta três Se tome banco cobrativo E, três, não me engano Com o exército, o apoio dele Imronizadora, o Atlético Café Soubré Açaí do Jocofood Também Puxa, 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 puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa aqui, perto! Puxa, puxa! Calma, calma! Vóra, vai encostando, vai encostando! Três de cada lado, deixa três de cada lado! Vóra! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Entra! Bora, bora! Bora aqui, bora aqui! Entra, cê! Joga e sai, joga e sai! Vai, bora, cê! Vai, cê! Bora! Bora, bora! Valeu! Bora, bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora! Venha demorando! Vamos, vamos! Vai, bora direta. Vem, vem, vem! gate 05 Vai, pai, por quê isso? Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Respira, respira, respira Respira, vai Bora, bora Bota a perna dele Bota a perna dele Bota a perna dele Bora, bora Bota a perna dele Bora, bora Bora, bora Vamos cair, vem pra não ter derrubado Calma, calma Vamos cair Tem que ficar bom Tá acabando Bora, bora Relaxa, faz força Na mente, relaxa Olha Tá balanceando Bora Chegou, chegou Coloca devagar, devagar E pode esquentar Relaxa Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vai, relaxa Respira aí na descida Respira na descida Puxa o gás Isso, relaxa Puxa o gás Estamos surpreendendo Não erramos nada Show Relaxa Relaxa Recupera o gás Fecha a boca e puxa Vai melhor, vai melhor Na corrida Só sai todo mundo É Vamos recuperar aqui Respira, relaxa Chegamos, respira Respira Bora, bora Vai bater o peitão no chão E vai subir um Beleza? E aí, os dois de uma vez Os dois? Podinho Bora, bora Isso Um, dois, dois Isso Três, bora, bora Quatro, bora Cinco, bora Três, sete Oito Nove Dez Bora, partiu Capacete, mochila e fuzil Capacete, mochila e fuzil Quem terminar pode ajudar o fuzil Capacete, fuzil e fuzil Quem terminar pode ajudar o fuzil Bora, bora Capacete, fuzil Bora, bora Quem terminou primeiro ajuda Bora, bora Tem que sair Bora Bora, bora De fuzil Capacete, fuzil Capacete Bora, bora Não vai dar tempo, bora Bora, bora Bora, bora Capacete, escudo e fuzil Quem terminar, bora É a equipe Bora, bora Bora, bora Capacete, escudo e fuzil Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Não vai dar tempo não Bora, bora Bora, bora Vai, vai, vai Bora, bora E aí a gente vai acompanhar Tentar acompanhar junto Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vai, vai Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai, 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 vai É o quarto Lá, bora, 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 bora Vai, bora, bora Ah, vai, bora Vai, bora, bora Vai, bora Outro Respira, respira, respira Badão, hein? Rapaz, eu tô pra conhecer alguém mais selva que você, viu, meu irmão? Tá tudo deitado ali, você aqui em pé, meu irmão? É isso aí, né, irmão? Muito bom, meu irmão Calma, calma, menina E agora esse **** da mãe, não tá em pé ali até agora É tudo quarto, é tudo quarto Abre o olho, respira Vibra Vibra, vibra Vibra que não dói Ó É que acaba, né Foi puxado Nós terminamos sem zerar, hein Vibra 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 A galera aí recuperando o gás Vibra 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 Vibra